Oi gente, eu sou a Sofia Melo, tenho 13 anos e faço aulas no Estúdio Gouveia Coach no Rio de Janeiro. Eu participei do World Ballet Competition das finais e da seletiva Open em São Paulo e conquistei a bolsa de 100% para o Summer Intensive do Central Florida Ballet. Bom, hoje eu estou indo para o Summer do Central Florida, vou ficar duas semanas em Orlando Gente, eu estou aqui no embarque internacional do aeroporto do Rio de Janeiro, estou super feliz e super animada para fazer o Summer Intensive do Central Florida Ballet e daqui a pouquinho eu trago mais notícias para vocês. Gente, já cheguei aqui em Orlando, meu coração está mil para fazer esse Summer do Central Florida e agora eu vou descansar, vou para o hotel e amanhã eu faço mais vídeos para vocês.